Salve galera, beleza? Aqui que fala o Riccioli. Desta vez eu vou falar a lista oficial divulgada pela Sony dos jogos grátis da PSG Plus de outubro de 2021. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E clique no sininho para não perder as notificações. Vamos para os jogos. Está aqui galera, esta é a lista oficial divulgada pela Sony dos jogos grátis da PSG Plus de outubro. Recentemente galera, eu postei um vídeo de um vazamento dos jogos grátis da Plus de outubro. E esses jogos aqui, estavam naqueles vazamentos. No caso do PS4, no caso aqui está o Mortal Kombat 10 no PS4. O Golf PGA Tour 2K21 no PS4. E o Hell Let Lose no PS5. Essa lista, galera, já tinha vazado anteriormente. E a Sony foi e confirmou essa lista. Beleza? Se vocês forem no meu canal, vocês vão ver o vídeo de vazamento que contém esses games. Beleza? Então é isso galera, essa é a lista oficial da Sony. E vai estar disponível esses games na próxima terça-feira. Na primeira terça-feira de outubro. Beleza? Então no caso, os jogos que vazou no vídeo anterior se concretizou. Beleza? Então é isso galera, esse é o vídeo de hoje. Deixe o joinha e se curtiu. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E se inscreva no primeiro vídeo, naquela de volta, de games. Logo, logo vai ter novidades no canal. Aguardem e verá. Beleza? Esse vídeo aqui, galera, é só para confirmar os jogos mesmo. Não é nada oficial. É jogos oficiais daí. Beleza? Então é isso galera, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades.